Olá pessoal, aqui é a Priscila Nolasca e sejam todos bem-vindos ao meu canal Veredades de hoje. Eu vim mostrar pra vocês dois pezinhos de jaboticaba que o pai plantou aqui na frente de casa, tá bom? Então, eu espero que goste do vídeo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Bora pro vídeo, solta a vinheta! Ó, o pai tá plantando, vão ser dois pezinhos de jaboticaba. Olha só, esse daqui que já tá plantado e depois eu vou mostrar o outro pra vocês. Ó, esse daqui é o segundo pezinho de jaboticaba. Violeta? Então, esses pezinhos vão ficar no meio desse coqueiro aqui, ó. Aqui tem esse coqueiro E aí, aqui vai ficar um pezinho E aqui E ali o outro pezinho, tá vendo? E aí no meio, ó, o coqueiro E aqui tem um pé de romã Ó, esse daqui é o pé de romã Depois eu vou colocar a fotinho do lado Quando ele tá com as frutinhas e tudo pra vocês verem Então, esse foi o vídeo, pessoal Espero que tenham gostado Compartilhe o vídeo com seus amigos, se inscreva no canal Ative o sininho de notificações Deixe seu like, deixe aqui nos comentários o que vocês acharam Até o próximo vídeo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus E aí Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus